Então vamos lá pessoal, estamos aqui com um acordeon frontalini, um acordeon bastante interessante, de som limpo, um som gostoso, agradável, 120 baixos, tamanho médio, teclado 46 cm, com 4 registros aqui na baixaria e 7 registros no teclado. Eu vou fazer aqui uma demonstração do instrumento, só para a gente sentir um pouco o som. Música 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 Música